Repórter do Conexão Show E já já vocês vão curtir a programação Eu tenho resultado pra você Que quer curtir o melhor do entretenimento LGBT e das Noites Carioca Vem brova a Crosbar Dance O melhor segmento LGBT do Rio de Janeiro Funcionamentos Sextas e sábados e em breve aos domingos Muita novidade pra vocês Palemara da Namaz Abrote até abaixo Eu sei que é Show Os anos tão curando pelo e eu fazendo vai, 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 vai e eu não me vende no Mickey e eu bate a massa, ele me contou dois mil euros de loucos comigo e, em que é pior eu tinha levado, desde idade eu tinha levado, pra parar então, pelo som, ao invés de ter sido aquela coisa que é o que todo mundo der a paz que hoje em dia você vê muito a gente cantando pagode, em poder já tem muitos cantores assim, mas esse estilo eu falei, ah, até bem com essas pinturas, mas não aqui, bem gente, na nossa língua aqui em Cancão, lá fora São Paulo, entendeu e eu falei, mas eu vou levar esse mundo né, pra todo mundo, né, pequeno que tá aí, na beate pra poder enxergar esse mundo internacional, esse mundo próprio e é o que eu já faço né, tipo sexta-feira eu tô no simônimo, sábado caminhar, então, tipo a Juliana Freire sai, que é um bebê eu ando eu sou eu sou a parte internacional pop a Juliana Freire sai aí eu já já entro, né eu sou a parte internacional da galera que é uma que é o que eu vou direter a nossa coisa é de vez em quando eu não 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 Tchê, lê, 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 mas assim, de vez em quando, né, pra fazer aquela misturada, mas a minha língua é tal e tradicional, e foi muito legal, porque daí até eu me empudei, ele falou, nossa, você cantou muito bem, agora eu quero você fixa nas minhas festas, aí eu passei a ficar fixa na festa, eu fui do mix, aí daí pra cá, foi uma loucura, né, daí agora, ele disse que Fabinho, né, foi, mas eu tava junto, né, Repórter do Conexão Show, e já já vocês vão curtir a programação Ele tá sempre ligado aqui na C4 TV Web, em breve estreia o programa Top Line com Jefferson Andrade, diretamente de Rio Grande do Norte, aqui na C4 TV Web E pra você, que não perde nenhuma novidade, que é estar sempre por dentro do Melhor do Entretenimento LGBT, Boate Alba Trois, Barra Dense, funcionamento, todas as sextas e sábado, das 23 até clarear o dia, Fica na rua Coronel Francisco Soares, número 680, aqui em Nova Iguaçu E pra você, que não perde uma novidade, que é estar sempre por dentro das programações, não tem nada melhor que curtir a Boate Alba Trois, Barra Dense, aqui em Nova Iguaçu O endereço é a rua Coronel Francisco Soares, número 680, próximo à Via Light Bem gente, o funcionamento é sextas e sábado, das 23 até amanhã, obrigado Eu, eu sou o Martinelli, tenho um retalho pra você, internauta Em primeiro lugar, queria agradecer ao de mais 200 acessos na página do Conexão Show E agradecer em nome de toda a equipe da C4 TV Web Continue acessando que em breve tem mais novidade E pra vocês que estão ligados na programação, em breve, aqui em Nova Iguaçu, Barra Dense, na rua Coronel Francisco Soares Em Nova Iguaçu, programação todos os domingos, a partir das 17h até meia-noite Sempre com uma novidade pra vocês E os estudos da C4 TV Web Tem uma novidade pra você aí de casa, que tem super interesse Não tá fazendo curso de DJs, reivindicadores, enfim, nem É só se informar pelo telefone, tô de menos 5, 70, 5, 4 Tô de menos 5, 70, 5, 4 É a TV Web Olá, meu nome é Jornalinho, a gente está formada em Nova Iguaçu Eu sei que tem muita galera que me pediu E a gente não dá muito grande Você tá com o que você percebeu, que bomba foi sempre Que ele vai seguir com você, a nossa água, a... Eu não conheci você com o rosto, eu não conheci misturar o programa com você Porque era que estava tudo impedido, que estava... O foco, eu guardo aqui no show E o vídeo do material é o seu Facebook e o seu... É verdade, eu vou te sentar Vocês vão me ensinar, podem me ensinar Para a frente, serem muito bem-vindos Para a frente, serem muito bem-vindos No meu trabalho, relacionado Terem toda paciência de mim, Votar com vocês, sim Todas pessoas sabem o que falaram, sei lá E eu tenho a carinha, né? Então, às vezes eu estou fazendo uma coisa assim, Votar, oi? Já que ele me deu, oi? Se eu trabalha, eu vou lá, eu respondo O meu amor, como eu me respondo Entendeu? Então, é só adicionar Jaquelinechoa Arroba Rotemilho .com Jaquelinechoa J-A-A A-A A-A Jaquelinechoa Arroba Rotemilho .com Se vocês vão ter esse e-mail lá, vocês não acham Tá? Tens aqui também Têm meus vídeos no YouTube Têm Blog Têm um monte de coisa Ela tá entrando, vai passar por isso Vai passar por isso Vai passar por isso Vai passar por isso Vai ficar por isso Vai fazer por isso Vai partir Você encontrou bastante pra gente E é isso Então, então tá ligado Se você tá ligado, tá aqui Se você tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Eu vou achar essa entrevista aqui Pode ir pra ele na lá Lá no palco Obrigada, gente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL